Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma homenagem que Xande Avião fez a Paulinho Paixão que muitos amigos próximos a ele não fez. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, antes mesmo de eu começar o vídeo, eu gostaria de deixar uma coisa aqui bem clara porque eu sei que vai vir alguns de vocês aqui embaixo comentar e falar Nossa Emerson, de novo esse assunto aqui no canal? Então gente, eu vou deixar uma coisa aqui bem clara pra vocês porque se você não conheceu Paulinho Paixão é porque você não entende de música nordestina. Você não sabe nada de composições porque Paulinho Paixão representou demais pro nosso movimento. Não só o Arrocha, como o sertanejo, como o forró, a música nordestina em geral. Então essa semana eu resolvi separar alguns vídeos inéditos sobre Paulinho Paixão e mostrar aqui pra vocês no canal, beleza? Porque, cara, eu pensei em várias coisas que eu poderia falar sobre Paulinho Paixão então eu separei alguns vídeos aqui essa semana, sempre esse horário eu vou postar esse vídeo pra alguns de vocês que se interessam de verdade em conhecer mais o Paulinho Paixão que ele era porque tem alguns sites, alguns canais que só mostra o lado obscuro de Paulinho Paixão mas nós sabemos que Paulinho Paixão tinha um coração muito bom e foi um cara que ao longo de sua carreira fez bastante amizade com vários artistas eu vou mostrar aqui também vídeos inéditos dele com Léo Magalhães eu conversei também recentemente com um produtor musical dele que é Márcio Show então eu vou trazer alguns conteúdos aqui pra mostrar pra vocês quem era mesmo o verdadeiro Paulinho Paixão porque assim, cara, pelo que ele representou pro nosso movimento não adianta nós aqui só falar o lado obscuro dele e sim as qualidades que ele tinha, beleza? Então o vídeo que eu separei pra vocês hoje foi um vídeo de Xande Avião falando um pouco sobre Paulinho Paixão prestando a sua homenagem na sua live e lá também nos seus stories no Instagram então eu vou logo mostrar aqui pra vocês um pouco dos stories de Xande Avião que ele deixou pra mostrar pra todos vocês e falar o quanto ele ficou sentido com a morte de Paulinho Paixão vamos lá Boa tarde meu povo, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde boa tarde com muita paz, muita saúde, muita alegria, muitas coisas boas infelizmente hoje não recebi uma notícia muito boa vocês viram que eu acabei de postar aí que um dos maiores compositores que eu já tive o prazer de conhecer e gravar muito a música dele veio a falecer hoje pela manhã que foi o Paulinho Paixão, um cara que era super fã ainda sou fã, não vou deixar de ser e a última música que eu gravei de Paulinho Paixão virou uma febre nacional que é nota 10 onde a vida me levar eu vou querer sempre ter você amor uma susha meia que é boa demais e aconteceu uma fatalidade hoje pela manhã quando eu acordei e recebi a notícia que Deus conforte a família que leva o Paulinho Paixão pra um bom lugar que ele é um cara que gostava muito dele essa é a vida a gente nunca espera, né? mas a vida a gente tem dessas morreu de um acidente não entendi bem como é que foi ainda mas passando aqui pra desejar paz pra família, conforto que Deus levei pra um bom lugar tá bom? ele foi, mas as músicas dele com certeza vão tocar muito ainda Simone e Simara tem muito sucesso deles volta, volta, vai seu olhar tá me dizendo o que você tá me querendo por aí vai o cara era uma marca de fazer música um jeito de compor totalmente diferente de tudo que eu já ouvi uma melodia própria que ele tinha então passando aqui pra desejar conforto pra família e paz é rapaziada esse vídeo aí que o Chão de Avião deixou lá nos seus stories eu mesmo gostei demais de ver essa atitude do Chão de Avião muitos amigos próximos aí a Paulinho Paixão que nós sabemos que e tem vários cantores aí que gravou música de Paulinho Paixão e nós procuramos nos stories lá no Instagram no feed nós não vimos nenhum deles postar uma homenagem e assim eu gostei demais de ver essa atitude do Chão de Avião não só o Chão de Avião prestou homenagem como Geraldo Luiz como Léo Magalhães e vários outros cantores mas hoje eu resolvi trazer pra vocês mostrar esse vídeo aí de Chão de Avião porque foi um vídeo que repercutiu bastante e assim Chão de Avião como ele deixou bem claro que ele gravou a música nota 10 que fez um bastante sucesso que era a música de Paulinho Paixão e assim cara eu gostei velho eu me emocionei demais quando eu vi essa cena de Chão de Avião porque cara eu esperava assim claro uma homenagem dele a Paulinho mas não essa homenagem assim que chamou bastante atenção porque teve vários cantores aí que que Paulinho ajudou demais e não prestou nenhum tipo de homenagem então é Chão de se você estiver vendo esse vídeo cara parabéns pra você gostei demais da sua atitude e logo depois também na sua live nas lives de Chão de Avião ele também prestou uma homenagem a Paulinho Paixão e cantou a música nota 10 eu vou mostrar aqui pra vocês um trechinho porque eu não posso deixar a música toda senão o YouTube dá strike na música mas eu vou deixar aqui um pouquinho pra vocês poderem ver o que ele falou e tudo mais mas vamos lá ah queria falar dessa música aqui gente essa música a gente teve uma notícia triste ontem foi ontem né que o grande compositor o grande Paulinho Paixão que é um dos compositor os maiores do Brasil que eu tive o prazer de conhecer e conviver com ele não só eu como Carlos Aristides como Isaías como o DJ infelizmente ontem faleceu infelizmente ontem faleceu foi pro lado do pai e o cara faleceu mas ele deixou uma obra magnífica aqui no Brasil Simone Simara gravou várias músicas dele e essa música foi a última música que eu gravei dele que virou uma febre nacional então eu queria mandar um beijo especial pra todos os familiares do Paulinho Paixão que Deus conforte o coração de vocês que ele vai estar no bom lugar eu tive o prazer de conhecê-lo e é isso que ele esteve no bom lugar essa aqui é a música dele que eu gravei a última que eu gravei né e foi sucesso do Brasil inteiro solta aí vai um beijo ardente como o sol o seu abraço quente é o meu lençol o tempo aqui não passa sem você e custe o que custar pois é rapaziada esse vídeo aí que também me chamou bastante atenção e assim Xande tá de parabéns cara não só pela essa atitude que ele fez pro Paulinho Paixão como também a live dele que ele conseguiu arrecadar bastante alimentos para as pessoas que estão precisando nesse exato momento então assim Xande tá de parabéns por tudo que ele fez algumas pessoas criticam o cara mas cara dessa vez Xande parabéns pra você cara e que você consiga fazer muito e muito sucesso então gente o vídeo que eu resolvi trazer sobre Paulinho Paixão hoje foi esse vídeo aqui eu espero que vocês tenham gostado e depois da manhã eu vou trazer outro vídeo falando sobre ele um vídeo também muito emocionante alguns momentos dele momentos únicos dele com o Léo Magalhães pra vocês que não sabem eles eram muito amigos era muito chegado Léo Magalhães gravou várias músicas dele então eu vou trazer esse vídeo aqui também pra vocês logo mais beleza então gente o vídeo vai ficando por aqui se você gostou desse vídeo se você gosta mesmo gostava do Paulinho Paixão gostava das composições dele deixa o like nesse vídeo que é pra esse vídeo chegar em mais pessoas e compartilhe também ele porque seria muito importante que algumas pessoas que não viam esse vídeo que vissem porque é muito importante esse tipo de conteúdo falar de um cara que representou demais pra música nordestina se você gostou também me siga lá no meu Instagram que é arrobaemersonisley lá você fica por dentro dos lançamentos também fica sabendo antes do meu vídeo ser postado aqui no YouTube um abraço e até o próximo e até o próximo